E agora o esporte, faltando duas semanas para estrear na Série C do Brasileirão, o Guarani tem trabalhado bastante para entrar em campo, fazer bonito e voltar à Série B do campeonato. Primeira semana de treino com bola de olho na Série C e uma boa avaliação do treinador. Semana boa, semana bastante intensa, como eu não gosto de dividir os treinos e qualquer outra coisa relacionada a isso, em parte técnica, física e tática, psicológica, a semana foi boa, a semana bastante produtiva. Para um comandante que prega a intensidade a todo momento, não há melhor presente do que ver todo o elenco empenhado. Faltam duas semanas para estreia na Série C. Tempo precioso e curto para Tarcísio Pugliese perceber quais jogadores estão em melhores condições e qual é o esquema ideal para enfrentar uma dureira fora de casa. Na próxima quarta-feira, o Bugri começa efetivamente a testar o novo elenco, no jogo treino diante do Primavera de Indaiatuba. No dia 2 a gente vai estar distante ainda do que a gente tem que chegar. O tempo vai ser muito curto até o dia 2. Se para o domingo de estreia ele vai ser curto, para o jogo contra o Primavera, muito mais curto ainda. Mas claro que algumas diferenças já vão estar acontecendo, já vão ser nítidas. E o clima de decisão está a todo vapor em Campinas. Ponte Preta e Penapolense disputam, no majestoso, o troféu do interior pela Série A do Campeonato Paulista. A partida está em 2 a 0 para Ponte. William e Chiquinho marcaram para Macaca. E a Copa Soul Corp Band de Tênis teve número recorde de inscritos neste ano em Campinas. O evento reúne três modalidades divididas em mais de 30 categorias. Todas as idades e sexos reunidos num só objetivo, praticar o tênis. O Sérgio veio de Poços de Caldas desenvolver a clínica do esporte. Qualquer pessoa pode aparecer e experimentar, participar de desafios e assistir a palestras. Aqui cada um usa raquete, bolas e até tamanho de quadra adequados à faixa etária. A nossa novidade este ano são as crianças, o trabalho com as crianças até 10 anos. Onde nós trouxemos materiais devido à progressão da criança no tênis. Hoje a criança não joga mais numa quadra de adulto com raquete de adulto e bola de adulto. A Copa Soul Corp Band teve mais de 500 inscritos nos torneios de tênis, raquetinha e beat tênis. As três modalidades foram divididas em 32 categorias na maior competição do interior do estado de São Paulo. A novidade este ano é o beat tênis. Há cinco anos no Brasil, o esporte mistura badminton, tênis, vôlei e frescobol. Eu acho que é fundamental trazer uma competição para a cidade. Primeiro para as pessoas que já tiveram algum contato com modalidade poderem jogar um campeonato. Ou mesmo aquelas pessoas que não têm a menor noção do que é a modalidade, elas veem as pessoas jogando e depois se interessam em praticar, que foi o que aconteceu aqui. A oitava edição teve recorde de participação em esportes que ainda lutam pela popularização no Brasil. Tivemos mais de 500 inscritos, tivemos o beat tênis como uma novidade. Estamos tendo a clínica, que é um festival que a gente faz para incentivar o tênis. Está assim, um clube muito satisfeito, patrocinadores satisfeitos e os tênis satisfeitos. A gente espera que o ano que vem a gente alcance mais de 30% de aumento devido ao sucesso deste ano. E dezenas de crianças com dificuldades de locomoção viveram hoje uma experiência diferente em Campinas. Elas sobrevoaram a cidade durante um passeio promovido por uma escola de aviação. O fim de semana ensolarado começou diferente para um grupo de meninos e meninas que passam por tratamento na casa da criança paralítica de Campinas. O cenário foi ao aeroporto dos Amarais e com direito a um passeio de helicóptero. Antes mesmo de decolar, alguns já tinham a expectativa do que iriam ver lá de cima. Um monte de pessoas nanicas. Então está com coragem. Estou. A experiência só foi possível com a iniciativa de uma escola de aviação que ofereceu os voos. Todos os funcionários se prepararam para receber as crianças. Todos são voluntários, né? Mas a hora que você vai colocar a criança dentro da aeronave, o sorriso já paga tudo. E a hora que sai, o prazer é maior ainda. A Thalia foi uma das sortudas. A adolescente de 14 anos foi escolhida para participar da experiência. Para saber exatamente a sensação de estar pertinho das nuvens, nós embarcamos nesta viagem junto com ela. E uma coisa podemos afirmar. A garota não ficou nem um pouco à vontade. Eu morro de medo, sabe? Parece que está girando tudo. Você está vendo lá embaixo as casinhas, ó? Sim, estou vendo. Mas que está meio curvado assim, né? Neste sábado, 30 crianças tiveram a oportunidade de participar do voo de helicóptero. As limitações que elas têm lá embaixo, aqui em cima, desaparecem. Pode até dar um friozinho na barriga. Mas o resultado vai ficar para sempre na memória. Ai, muito bom. Mas quando eu fiz as coisas, eu quase morri de medo. Mas apesar do medo, não foi só ela que aprovou o passeio aéreo. Todos que tiveram a oportunidade de voar, ficaram eufóricos. Não é mesmo, Ricardo? Eu achei legal. E as pessoas iam, desde esse ano, mas aqui... Quem também ficou muito feliz ao ver essa satisfação nos olhos e nas palavras do garoto, foi a mãe dele, a Marlene. Ai, muito bom. Foi muito gostoso ver ele participando das coisas, podendo participar. E é um passeio que a gente... Eu mesmo não teria condições de dar para ele. Para o presidente da entidade que organizou o evento, o benefício para essa garotada vai muito além de toda a alegria de passar um dia diferente. Essa oportunidade que elas estão tendo acaba estimulando mais esse desenvolvimento da criança. Isso, para a gente, realmente é muito gratificante. E nós ficamos por aqui. Um ótimo domingo para você. 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 Obrigado.